Esta moeda está sendo muito procurada com este defeito novo que eu irei apresentar para todos vocês principalmente se sua moeda for de ano recente Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção E antes de começar este vídeo, quero aqui agradecer primeiramente a Deus segundo a todos vocês inscritos aqui no nosso conteúdo o canal na noite de ontem, sábado 27 de novembro de 2021 atingimos a marca de 14 mil inscritos isso só foi possível graças a ajuda de todos vocês e também eu quero aqui agradecer aqueles que passaram no nosso conteúdo só que não deixou a sua inscrição mas fez com que os nossos vídeos chegassem a várias pessoas vai aqui um forte abraço do canal Numismática HBP Coleção e estamos juntos nesta caminhada esta é uma peça bimetálica feita em dois materiais aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no seu anel ela tem um peso de 7 gramas, diâmetro de 27 milímetros espessura de 1.95 milímetros o seu bordo é um bordo intermitente parte da moeda é lisa e metade serrilhada seu padrão de giro está no reverso moeda girado no eixo vertical de cima para baixo você alinha a legenda real nesta posição e faz o giro neste sentido e finge que saiu como essa minha sua peça é uma moeda comum do anverso para o reverso reverso saiu como essa minha sua moeda é uma moeda normal a sua tiragem foi uma tiragem de 232.664.000 unidades uma tiragem muito alta por esse motivo é bem comum de você estar pegando essas moedas de troco no comércio do dia a dia se ela não apresentar nenhum tipo de defeito o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entra em circulação só que temos várias moedas com anomalia nessa data de 2019 e você possa ser um contemplado de achar defeito nesta peça temos aqui apenas uma base para aqueles que estão ensinando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês temos aqui a moeda em destaque no vídeo de hoje e cada dia que se passa as moedas com defeito de fabricação estão tendo uma grande relevância no mercado numismático brasileiro e temos aqui uma anomalia que para muitos pode ser discreta já para outros tem uma relevância significativa observe que aqui no seu reverso temos esta linha aqui fazendo uma junção entre o valor facial de 1 junto com a linha do cruzeiro do sul e aqui na outra parte ela teve outra linha em baixo relevo e temos também aqui uma linha em alto relevo e aqui cortando a letra L da palavra real também esta linha tenha cruzado temos aqui uma linha cruzando na horizontal o seu reverso isso aqui já está sendo comercializado pelos colecionadores o valor significativo para esta peça temos elas em uma variação de 10 até 20 reais quanto mais linhas você encontrar marcando tanto o seu reverso quanto o seu anverso a sua moeda tenha uma tendência de ser mais valorizado é uma peça significativa e o destaque principal nessa moeda está aqui no seu ano de cunhagem que é o ano 2019 e essa moeda aqui é de ano recente e poucos colecionadores tendem feito nesse ano na sua coleção e a procura só vem aumentando e data de ano recente como muitos conhecem são moedas alvo de colecionadores amantes de defeito quando eu dou o giro para o seu anverso olha que minha peça ela está comum como qualquer outra moeda de um real do ano 2019 destaque principal temos aqui o seu reverso com linhas cruzando o valor de um real o catálogo de os e variantes da primeira edição ele trouxe várias moedas com traço tanto no seu reverso quanto no seu anverso catalogado só que essa peça aqui ela não foi catalogada mas quem sabe a próxima edição esse detalhe venha a ser catalogado e também há muitos aspectos em várias posições e por esse motivo é dificilmente que sua peça tenha esse detalhe catalogado possa ser que tenha aquele detalhe mais destacado e venha a catalogar e pode também ser que existe várias linhas com a demarcação que você possa ser uma base nas suas negociações teremos moedas com defeito atualizado para 2022 e vamos torcer para que novas anomalias venham a ser catalogadas e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima